No último contato conosco, o Tiago Melo, que está lá, nos mandou imagens das buscas da polícia, imagens dos locais, na verdade, onde aconteceram as mortes. Aí está, imagens de agora há pouco, em São Miguel do Tapuio, uma cidade traumatizada por cinco mortes. Foram assassinadas Maria Moreira Nascimento, Roberto Brito Bastos, Sidney Tavares Silva, Juventus Reis da Silva, Cláudio Bastos Oliveira, todos os cinco mortos pelo Cléio Wilson, Vieira Matias, que está foragido. Policiais estão na captura, mas até agora não houve a confirmação sobre o paradeiro ou a prisão. Então, esse que você está vendo aí, segura aí a imagem e posiciona a sonora que ele deu para o Tiago, a entrevista que ele deu para o Tiago é o seguinte, esse ele não quer se identificar, falou com essa condição de não ter o nome revelado, ele é testemunha de um dos assassinatos. Ele presenciou e relata o que ele viu e você vai ver agora. Já chegou com a arma na mão. A arma foi? Isso. Eram duas armas? Isso, duas armas, uma na mão e uma na cintura. Ele disse que não tinha conversa, que ia matar? Ele disse que ia... não, ele não disse não, ele chegou, atirou, não disse nada. Foi embora? Foi embora. Nenhuma discussão teve? Não, nada, ninguém falou nada. Ele só chegou e atirou. E depois a população escutou os outros disparos? Foi, depois fiquem sabendo do restante aí. Você ficou assustado? Fiquei, eu pensava que até eu ia entrar no embalo, ele que estava lá, só estava eu e ele, os outros correram, não teve como correr, fiquei lá no cantinho lá, pensava que ia salvar para mim também. Mais medo? Me levou, mas bastante, Deus me levou disso. Você imagina uma cidade pequena, pacata, e acontecem cinco mortes estúpidas dessa forma. Imagine o pavô, o pânico da população. Preste atenção, eu queria chamar a sua observação para essa entrevista que o Tiago fez com o senhor. Ele é um lavrador, já velhinho, e ele é testemunha de um dos crimes, e pior, ele disse que o assassino falou com ele e prometeu que vai voltar à cidade para matá-lo. Imagine então o pânico e a forma como esse homem simples fala ao Tiago Mello, queria que você prestasse atenção. Eu estava deitado na rede, aí ele foi e chegou, ele chegou, quando eu dei fé da moto passando aí, aí ele foi e chegou, parou no canto da calçada, só fez e entrou com a arma e a faca na mão. Aí só viu o tiro, aí eu ainda disse, Marinho, o homem vai matar o jovem, mas eu também não sabia de nada, não sabia o que ele estava se tratando. Aí ele foi e atirou, só viu dois tiros. Não houve discussão também? Não, não, ele não falou nada, só fez, saiu calado de cima da moto, pulou para dentro de casa, não vinha barulho de nada, só dos tiros. Como é que a população aqui está se sentindo nesse momento? Vocês estão? Papai, eu acho que estão pelejando para ver como é que fica, né? Mas está todo mundo assustado? Está, eu mesmo, sou um que faço como cabe, estou meio assustado. Deu para dormir essa noite? Ele me prometeu de me matar. Ele ameaçou? Ameaçou. Sem eu deveria, nada, que eu nunca tive intimidade com ele. Como foi que ele disse? Ele disse que o próximo era eu. Só que não foi até o senhor? Não deu tempo, não. O senhor escapou? Escapei, mas eu faço como cabe, eu estou com medo. Ele não deve, rapaz. O que você espera que seja feito? Eu espero que pegue ele, eu só fico certifique se um dia eu pregaria ele. Pegar e matar, só pegar e matar. Porque eu não devia, eu não devo, eu tenho certeza. Nós vamos ter mais informações sobre as buscas da polícia ao assassino com o Tiago Melo, que está lá em São Miguel. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Amadeu. E a todos que nos escutam, nós falamos aqui do povoado Palmeira de Cima, município de São Miguel do Tapuio, onde o clima ainda é de muita intranquilidade e medo, Amadeu. Além da comoção, é claro, de parentes e de toda a comunidade. Aqui são aproximadamente 310 famílias. Esse povoado existe, é um assentamento, na verdade, existe há quase 25 anos. Nunca se viu algo parecido, não só aqui, mas também na região. Nós estamos exatamente próximo à casa do senhor Juvencio, cuja esposa falou agora há pouco aí na reportagem. O senhor Juvencio estava almoçando com ela, como foi arrancado brutalmente pelo criminoso, o Chier, e foi esfaqueado e baleado. E para completar, não bastasse o que ele fez, não bastasse isso, um senhor, um outro agricultor, era horário de almoço, ele descansava na rede, na janela de casa, e dava para ele avistar a casa da vítima do seu Juvencio. O Chier, quando saiu, ainda disse para esse agricultor, o senhor vai ser o próximo. Isso, essa ameaça sofrida, está deixando o agricultor, deixou o agricultor psicologicamente abalado. Nós conversamos com ele agora pela manhã, ele inclusive chorou, daqui a pouco você vai poder mostrar esse depoimento dele. E esse choro traduz o sentimento que existe aqui na comunidade, porque até agora o suspeito não foi preso. Há um esforço muito grande da polícia, tanto civil como polícia militar, policiais de Terezina, veio um delegado da delegacia de homicídios, delegado Matheus Anata, o delegado de Castelo, Laércio, também está imbuído aqui nas diligências, policiais de Castelo, de São Miguel do Tapuio, da Polícia Civil Regional de Campo Maior, estão todos na mata, por onde, para onde o suspeito fugiu. Ele fugiu de moto, pegou uma trilha e a polícia, na linguagem policial, que eles chamam de bater mato. Está batendo mato, está dentro mesmo do Matagal, procurando uma trilha que leve a suspeita, Madeu. Ô, Tiago, há alguma pista? Pois é, Madeu, o que coloca-se aqui é que a polícia chegou, o crime, ele terminou a chacina por volta de uma da tarde, o criminoso, e a polícia chegou por volta de quatro horas, porque realmente há uma dificuldade para se chegar aqui até o povoado, são 40 quilômetros, estrada de chão, e realmente há uma dificuldade nesse sentido. Teme-se que a polícia possa ter perdido a pista, a trilha que ele fez de moto, antes de embrenhar na mata. Mas a polícia tem algumas informações, tem informes, hoje pela manhã, quando nós chegamos, inclusive, o efetivo estava sendo mobilizado, e por volta de oito horas da manhã, os policiais seguiram para esse destino, uma região de morro aqui, onde a polícia concentra as buscas nesse momento. Só para você ter uma noção de como é que está o clima aqui, Madeu, agora há pouco, qualquer boato espalhado na cidade é motivo de tensão. Agora há pouco, uma pessoa disse ter visto o chiê que estaria de camisa preta se aproximando aqui das casas. Foi o suficiente para se provocar uma correria entre as pessoas, gente fechando casa, fechando janela, se transcando dentro de casa realmente com medo. Esse é o clima aqui no momento, no povoado Palmeira, de cima, e nós continuamos por aqui. Essa informação, o aparecimento dele não se confirma, nós não encontramos policiais que confirmassem essa informação, portanto, até o momento, não passa de boato. Vale ressaltar que o chiê seria usuário de drogas, de acordo com informações de vizinhos, e também traficante. Ele já tem passagens pela polícia por tráfico e também cometia roubos aqui na região. Essa informação de que haveria uma baixa assinada pedindo que ele saísse aqui da comunidade, não se confirma também. O depoimento das pessoas, Madeu, vai muito no sentido de dizer que ele poderia ter essa vida no submundo do crime, mas que ele não era uma pessoa ofensiva, digamos assim, uma pessoa que agredia as outras aqui na comunidade. Inclusive, esse ato dele, essa chacina que ele cometeu, é encarada com surpresa pela maioria das pessoas. Tá ok, Tiago. Obrigado pelas informações. O Tiago, ao longo do Jornal do Piauí, logo que ele tenha mais informações, vai ter nova participação. Obrigado, Tiago. Boa sorte aí no trabalho de vocês. Obrigado, Amadeu. O Tiago, ao longo do Jornal do Piauí, foi a quinta e última vítima. Depois, o assassino ameaçou um agricultor vizinho que mora nessa casa aqui ao lado. E antes de cometer esse crime, ele matou um jovem de nome Sidney Tavares Silva. Um jovem lavador de carro de 18 anos de idade, aqui nessa rua, exatamente nessa rua que nós estamos. Foi a poucos metros de distância, aqui atrás, o rapaz, o Sidney, foi morto. Por quê? Porque ele andava numa moto, tinha acabado de ir deixar a esposa no trabalho e viu o terceiro crime, que foi o crime que vitimou o professor Roberto Brito Bastos Crisóstomo. O professor foi morto na altura daquela igreja azul que o Frank Naldo está mostrando lá. Então, pra gente ter uma dimensão, três, pelo menos, dos cinco crimes ocorreram num raio de mais ou menos 200 metros. O segundo crime foi, antes dessa igreja azul, numa avenida que passa ali ao meio, num bar onde foi assassinado o comerciante Cláudio Barros de Oliveira. E aí, eu vou pedir para que o Frank Naldo venha pra cá, porque nessa outra rua aqui, naquele aglomerado de pessoas ali, aquelas pessoas, na verdade, compõem a família da primeira vítima, que foi a dona Maria Moreira do Nascimento, a agente de saúde, que vinha a ser a esposa do Cleo Wilson Vieira Matias. Ela foi assassinada dentro de casa, foi a primeira vítima, e, de acordo com as circunstâncias apuradas pela polícia, Maria, na verdade, quando percebeu que Cleo Wilson havia entrado em casa e estava se armando para sair, ela teria, de alguma forma, tentado impedir que ele deixasse a residência. E esse teria sido o motivo pelo qual ele assassinou a própria esposa. Um crime que chocou a todos da família. Você percebe aqui os familiares, aquela senhora que está sendo abraçada ali de azul, é a mãe da Maria, ela está muito emocionada, os familiares ainda não se conformam com essa morte trágica da agente de saúde, que era muito querida, muito benquista por toda a comunidade aqui do povoado, e as pessoas ainda buscam uma explicação. Por que o próprio esposo teria feito isso com ela e com as demais pessoas inocentes? Cinco vidas tiradas numa chacina aqui no município de São Miguel do Tapuio, mais exatamente no povoado Palmeira de Cima. Essa senhora é a mãe da Maria, ela está muito emocionada, muito abalada ainda, na verdade, com a perda. E eu pergunto à senhora, a senhora já conseguiu entender por que que isso aconteceu? Ai, entendo não. E vou continuar sem entender, porque eu não racacei de todo jeito. Pelo saber qual foi o motivo que levou a uma tragédia deste tamanho. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Não tem palavra. Não tem palavra. Eu dizer não. É só sei dizer nesse tanto. Porque essa dor é muito grande. E a Fê era uma pessoa muito boa. Muito querida de todo mundo. E ele se passava por uma pessoa bem boa também. para ela e para a família. Mas eu não sei dizer. Eu não sei. Eu só sei dizer desse tanto. O Cleo Wilson demonstrava ser uma pessoa agressiva? Para eu ver, não. Se ele era, eu nunca vi. Não lhes tratava familiares? Havia histórico de brigas com a Maria? Se tinha, era lá para a casa dele. Problema de casal. Também não dava notícia. Procurava para saber dela se estava bem. Ela só dizia que estava. E era só assim. Como foi? Ele nunca me desrespeitou. Nunca. Ele era uma pessoa que ele nunca me desrespeitou em pontos nenhum. Ele gostava de toda criança, de todas as pessoas. Ele gostava de todo mundo. Fingia gostar, eu acho. Mas não sei dizer. A senhora acredita que ele pode ter tido um surto de loucura ou algo relacionado à droga? Não sei dizer, não. Se foi, eu não sei dizer, não. O que a senhora espera que aconteça? Rapaz, eu sei que mais do que o que aconteceu com minha filha, não pode acontecer mais, não. Porque se acontecer, eu não vou escapar. Eu não aguento. Mas está nas mãos de Deus. O depoimento emocionado, portanto, Amadeu, da mãe da Maria, a primeira vítima, a sogra do criminoso, que agora está sendo procurado pela polícia. A gente percebe aqui familiares e amigos estão reunidos. Na expectativa da chegada do corpo, que a princípio deveria ter saído de Teresina, por volta de 10 horas da manhã, mas há ainda uma complicação na liberação desses corpos. E todos estão aqui na expectativa desde o início da manhã. Quando a gente chegou aqui, por volta de 5h30, 6h da manhã, todos já estavam reunidos aqui. E ao tempo em que se solidarizam uns com os outros, as pessoas ainda buscam essa explicação e esperam também a notícia da prisão. Nós também, hoje pela manhã, presenciamos uma cena comovente. Parentes da Maria, parentes de outras vítimas, foram até o cemitério aqui da comunidade. É um cemitério com poucos túmulos. Aqui não costuma morrer pessoas corriqueiramente, com frequência. Então, aqui chega a passar de anos, sem que se abra uma nova cova. E hoje, a comunidade se mobilizou com picaretas e outros instrumentos de trabalho para abrir pelo menos quatro covas onde serão enterradas, onde serão sepultadas essas pessoas, tão logo sejam veladas aqui pelos familiares. Um sentimento de tristeza profunda e, ao mesmo tempo, uma expectativa grande no trabalho da polícia, que está aqui na região, percorrendo Matagal, em busca de uma trilha, uma pista que possa levar até o Cleilson. O rapaz de 34 anos, com passagens pela polícia, mas que era tido pela comunidade como uma pessoa tranquila, que provocou essa chacina, esse crime sem precedentes, aqui não só no estado do Piauí, mas especialmente nessa região do nosso estado, na região norte do Piauí. Amadeu. Obrigado, Tiago. Parabéns a você, ao Frank, à nossa equipe. Parabéns ao trabalho da TV Cidade Verde, desde ontem, trazendo todos os detalhes deste fato que é inusitado, chocante e que ganhou a divulgação em toda a imprensa nacional, não só pelo inusitado, mas pela violência e pelo inconformismo das pessoas e como frases aí da mãe da esposa dele. Não entendo, nem vou entender por que tudo isso aconteceu.